O Fantoni vai contar um caso que vem de Joaima, no Vale do Chico de Joaima. A polícia viu prender um idoso de 75 anos por meio de uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 6 anos. Eu só citei os colegas aqui que estão aqui no estúdio comigo, porque eu imaginei como é que o rosto deles ia ficar ali. Segundo a polícia, o ato foi presenciado por uma tia da vítima. Ô Fantoni, eu não... dá a informação aí, Fantoni. É, Nicomédias, infelizmente o fato aconteceu, mas a polícia está atenta. Aliás, a equipe do delegado de Joaima Quaresma terminou o ano lá na questão de Felizburgo, com crimes praticados contra menores e começou o ano também com crimes praticados, só que agora contra criança, uma criança de 6 anos. E Nicomédias, essa denúncia chegou até a polícia através de uma tia da vítima, que presenciou, ela flagrou esse idoso de 75 anos. Vou repetir, 75 anos, quando ele praticava o ato contra uma criança de apenas 6 anos. E aí, Nicomédias, ela acionou a polícia, que rapidamente foi ao local. O delegado de Joaima Quaresma e a equipe recolheram esse cidadão, esse idoso de 75 anos, uma pessoa de uma experiência considerável. E ele praticava esse ato. Então, ele vai ficar à disposição da justiça no presídio de Jequitinhonha, aguardando o fim das investigações. E Nicomédias, essa criança também vai ser assistida pelo setor psicossocial, da prefeitura, do estado, porque essa situação realmente chocou muito a família, a descoberta. E o crime foi praticado, Nicomédias. A tia descobriu o momento em que o idoso praticava o crime dentro da cozinha da casa dele. Então, Nicomédias, muitos aspectos precisam ser investigados a respeito dessa situação. Muitos detalhes dessa situação a gente não pode revelar por conta da questão. Temos que respeitar o direito do idoso, a questão dele ser idoso, e a questão da criança, da família. Mas, Nicomédias, houve a denúncia, a polícia agiu rápido, e agora vai ficar por conta da justiça a avaliação dessa situação. E também, do próprio estado e da prefeitura, a assistência a essa criança, para que ela não tenha, para que ela possa se recuperar dessa situação, verificar a extensão do prejuízo que isso trouxe psicologicamente a ela, ou até físico, para fazer essa contenção, a reparação do que for necessário, Nicomédias. Mas, 75 anos... Meu Deus do céu! É, e o pior, Antônio, você falou aí a questão da recuperação da criança, né? É. Aqui nós estamos dirigindo a população de Joaíma, mas também a toda a nossa audiência, né, Antônio? Porque não é o primeiro caso de abuso que aparece aqui no Balão Geral. Joaíma não é a primeira cidade. E, pasme, né, para a nossa angústia, para a angústia da nossa alma, Joaíma não será a última cidade. Não é a primeira e, muito menos, será a última. Né, Antônio, você falou uma coisa importante, né, o trabalho da psicologia infantil, da assistência social. Tem que ser um trabalho junto a toda a família. Até porque, Antônio, nesses casos, isso dá um senso de... de revolta tão grande que as pessoas começam a suscitar até o desejo da autotela, da justiça própria. E a gente precisa dizer aqui que o caminho não é esse. O caminho não é esse. Também não estou subestimando o sentimento de nenhum familiar, não. Diante desse caso, não. Nosso respeito ao povo de Joaíma, nosso respeito aos familiares dessa criança, a gente não está subjulgando o sentimento de vocês, não. Apenas dizendo que não é o correto a prática da autotutela, né, da defesa própria, da justiça própria, que a gente não está nesse tempo, né. Já tem um inquérito circulando, já tem um trabalho da polícia que está sendo feito e a justiça vai dar a resposta dela se ficar confirmado isso. Mas tem que dar um apoio para essa família e para a criança para ela se recuperar desse trauma, né. É. Eu vou preferir comentar assim, Fantônio, mais numa pegada técnica, porque assim, eu fico aqui com o corpo coçando, a mão mexendo, a gente fica irritado. Meu cinegrafista lá cabisbaixo, o John está lá também revoltado, é assim. Imagina você também chateado de trazer essa notícia. É. O Luigi está chegando hoje já de cara com essa notícia, né. Ô meu Deus. Obrigado, viu, Fantônio. Paz para a Joaíma. Paz para as nossas crianças. Deixa nossas crianças em paz, gente. Lembra quando o Pelé fez o Gol Mil? Assiste o Depô do Balanço Geral aí, ó. No YouTube, Gol Mil do Pelé. Escorreram todo mundo para entrevistar o Pelé. Olha o que ele fala lá. Cuida das nossas crianças. É. É para quem crê também no Evangelho, né. Para quem crê em Jesus Cristo. Só olhar no Evangelho também. Jesus está fazendo uma criança para o centro lá, ó. Falando, ó. Pai, herdar o reino tem que ser igual a essa aqui, ó. Rapaz. Pessoa que faz uma maldade contra a criança. Contra animal. Contra idoso. Nesse caso aí, o idoso está envolvido na ocorrência, né. Meu Deus.